Paciência dinâmica, texto do Espírito Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Momentos de Coragem. Paciência dinâmica. A paciência reflete o equilíbrio daquele que mantém a sua confiança em Deus e nas leis que regem a vida. Revela as conquistas morais que foram logradas, ensejando ampliação de recursos para o incessante progresso do ser. Pode e deve ser cultivada mediante a reflexão e a prece, que são admiráveis instrumentos para a harmonia íntima, propiciadora da arte e da ciência de esperar. Quando se age com discernimento, correção e probidade, não há por que desesperar ou atirar-se ao calabouço da amargura. A consciência tranquila dá a contribuição exata para que se instale a paciência, pois que sabe da justeza dos acontecimentos, quanto da sua oportunidade, submetendo-se às injunções decorrentes como episódios que antecedem a etapa final. A paciência, por isso mesmo, dulcifica os sentimentos, favorecendo a saúde física e emocional, ao tempo em que irradia em derredor simpatia e afetividade. Não censura nem se agasta, não exige nem impõe justificativas, não perturba nem angustia, não malsina nem fraqueja. A paciência acalma e ajuda, inspira e ampara, aguarda e promove, dignifica e trabalha. A paciência é reflexo luminoso da fé, sem a qual não se mantém. Complementam-se na condição de combustível uma da outra, A paciência é um ato de submissão aos impositivos da vida, que estabelecem a ordem dos fatos, que são conforme devem e não consoante as paixões pessoais. A paciência ensina que há tempo próprio para a experiência, a lição, o sucesso, e que o aparente fracasso de agora será a realização exitosa de amanhã. A precipitação é-lhe o adversário, o adversário mais aguerrido e danoso, por gerar no indivíduo irritabilidade e azedume, promotores de distúrbios na saúde de quem lhes agasalha os impulsos. A formiga, a abelha e todos os insetos constroem suas casas com paciência e ordem. Os pássaros, em geral, fazem-no da mesma forma. Letra a letra surge o livro, nota a nota estua a sinfonia. Sem pressa, mas com ritmo, a vida se agiganta em todas as suas expressões, em a natureza. Convém não se confunda paciência com preguiça, indolência, inécia. A verdadeira paciência é uma atitude dinâmica perante os acontecimentos, não imobilizando o indivíduo, antes, mantendo-o íntegro no dever, vigilante na ação e dedicado no compromisso. Com paciência e trabalho, Thomas Edison registrou mais de mil inventos. Mediante a paciência e o cálculo, Einstein criou a teoria da relatividade, reformulando velhos conceitos em torno do tempo e do espaço. Pacientemente, Sócrates esperou a morte injusta. E Jesus, ensinando-nos a preservá-la em qualquer circunstância, sem defender-se, com paciência, entregou-se à morte em silêncio, a fim de que todos tivéssemos vida. muita paz. Muita paz.